Gente, olha, muito tá se falando e eu particularmente sou dessa opinião, eu acho que ela precisa de um tratamento, eu acho que ela precisa de um tratamento. A gente tá falando da Andressa Suraque. Gente, essa história, não é? De realmente dividir a língua em duas, fazer essa interseção na língua, é uma coisa absurda, essas imagens são horríveis. Depois tem uma pior ainda, por conta da língua que foi cortada ao meio, tá, inchada, né? Ela começou a babar muito, diz que tava tentando tomar um sorvete, que ela fez esse tipo de cirurgia, não devia permitir esse tipo de cirurgia, não sei se fosse um caso de doença, de reparação, de alguma coisa. Necessidade, mas fazer por vaidade ou por outros motivos, porque ela diz que isso é melhor pra vida sexual, proporciona mais prazer e ela vai investir nisso, porque ela vai vender muito mais os vídeos adultos ainda, os vídeos eróticos. Gente, tem algum parafuso solto aí, não é possível. Não é possível que ela faça isso com o próprio corpo. Tem a história de ter tirado a costela, agora vai e faz esse corte na língua absurdo, posta um vídeo desse, tem coragem. Se é pro site adulto, deixa lá, né? Não vem pras redes sociais. O Ferninho não tá nem conseguindo olhar. Eu não consigo, senhora, porque pra mim, sério, foi muito fecha. Eu acho que ela, com essa atitude, ela consegue atingir o mais baixo patamar da fama. Eu acho que se a gente tinha o submundo da fama, Andressa Uraque consegue ir pro pré-sal, que é um termo que o Chico Barney já usou na internet, né? Isso sim é o pré-sal da fama. Isso mostra o desespero dessa mulher pra aparecer, né? Porque ela precisa ter algum escândalo midiático para estar em voga. Porque ela sabe que a profissão atual dela não dá mídia. A gente não quer ficar falando sobre com quem ela vai pra cama, com quem ela deixa de ir pra cama, sobre as baixarias que ela faz, o estilo de vida que ela escolheu. Isso é um problema dela. Mas ela já teve provas na vida do que essas intervenções cirúrgicas podem fazer. Ela quase morreu. Exatamente. O mote da ressurreição dela foi a quase morte. E ela teve exatamente aquilo que ela sempre quis, exposição midiática. Ela foi, durante anos, aquela mulher que saiu da mais degradante situação de vida pessoal para um status de mulher religiosa e mulher de família. E a gente sabe que tudo aquilo foi um personagem. Que no momento em que ela deixa de lucrar, deixa de ser interessante, ou que o assunto já estava muito batido, ela volta e volta cada vez pior. Pra mim, Andressa, eu não sei o que você pode mais fazer por você. Eu sei que o que as pessoas podem fazer por você, elas já fizeram. Agora é você por você. As consequências das suas ações são só responsabilidade sua. Você pode faturar dinheiro, pode faturar o que for, mas você se tornou uma figura repugnante. Repugnante ao ponto da gente olhar pra tua cara e olhar e sentir nojo. Não é nojo das coisas que você faz, e sim o que você fez com você. Porque a sua cara está nojenta, está repugnante. E isso, pra mim, é o pré-sal da fama. Essa imagem é a de surda, viu? É uma angústia, né, Sônia? Eu fico, nossa, angustiante. Eu fico só pensando assim, qual é o próximo limite que ela vai romper? O que aguarda pro próximo mês, ou daqui a dois, três meses? Eu acho que, sei lá, eu acho que já passou um pouco dos limites, mas eu acho que se a Andressa não mudou, perdendo a guarda de um filho, não vai ser mais nada possível pra que ela mude. Eu mando orações, sinceramente. Espero que um dia ela possa ter uma vida mais digna, não relacionada ao que ela faz, a profissão que ela resolveu adotar, mas em relação ao que ela está fazendo com ela mesmo. Eu acho que essa chance ela já teve e jogou no livro. Eu acho que quando a gente...